E finalmente lançou o novo passe de batalha E com certeza, gente, eu vou comprar ele Bom, basicamente, vamos virar o VIP Supremo aqui, mano O VIP Zica do Pantonell, só tô nem aí, cara E boa, gente, já ganhamos aqui uma barbatana de tubarão, cara Meu Deus, isso aqui, gairaidos, gairaidos Sei lá como que falo isso aqui, mas tudo bem Mano do céu, barbatana, véi Que da hora, galera Basicamente um passe de batalha de tubarão Sei lá que parada é essa, meio que aquaman, né Clica no like aí se você quer esse passe de batalha Se esse vídeo aqui bater mil joinhas Eu vou selecionar dois inscritos Pra dar o passe de batalha Então divulga esse vídeo e clica no joinha Ó, na tarefa aqui, basicamente, a gente já tem aqui um padinho Para o seu quis, Zica do Pantonell Mano, olha, já tem essas skins aqui Então não compensa, não tem nem como comprar E basicamente eu vou comprar essas chaves aqui Que é muito importante, galera, pra eu literalmente usar Na miss da partida, né, véi Vamos comprar doce também, que é muito útil, galera Sério mesmo, pra gente ver também a habilidade do pet Ver se vai ser bem útil pra gente ou não, né Agora de lei, mano, a gente vem aqui E compra os adereços, né, véi Mano, todo passe de batalha eu faço a mesma coisinha, véi Zica do Pantonell, tá ligado? Cara, esse é o pet Basicamente, ao atacar, é a 10% de chance De disparar um canhão de água Causando 10% de dano Caramba, véi Com certeza, se a gente ativar o poder dele e o pá, véi Isso aqui vai aumentar muito mais, né, guys? Então bora que bora, então Aumentar o máximo que deu aqui Que foi basicamente level 12 Eu vou equipar ele no lugar do sombra, tá ligado? Que é o meu pet favorito Mas vamos equipar, porque agora a gente tem 34% de chance De disparar um canhão de água E vai causar agora 13% de dano, cara Aumentou as chances e aumentou também o dano, né? Efeito de espada, a gente ganha isso aqui, que é o Barbatana, cara Eu vou equipar ele muito louco, esse efeito de espada Câmera de abate, a gente basicamente conseguiu Esse aqui é o Tubarão, véi Muito louco, galera Efeito de morte não ganhei nenhum ainda E, mano, tem um que chama que você é um merda Que que é isso, cara? Blackman Go tóxico, tá ligado? Você é um merda Chama um mergócio What, bro? Na espada de ferro, a gente ganhou basicamente, mano A Barbatana de Tubarão Então, muito zica do pântano nessa espada aqui Gostei pra caramba E vem esses eventos aqui também, galera Que eu quero muito explorar junto com vocês, né? Obviamente, vai ser muito zica do pântano, né, cara? Muito top Isso aqui basicamente é uma armadura muito chave, mano Muito da hora mesmo Basicamente uma montaria nova Que é uma opaca, mano Pique do Fortnite, tá ligado? E daqui 12 dias vai vir esse aqui Que é basicamente, mano Mago do Fogo Muito irado também Voltou o passe de batalha antigo Que é o do vampiro, mano Que eu já tenho Então, basicamente, eu não preciso Cara, que eu já tenho isso aqui Então, tudo bem Eventos aqui, né? Mesma coisinha, pai, tudo mais Zica do pântano, véi Mano, eu vou resgatar os itens aqui, ó Basicamente É, tem algumas coisas de graça Que a gente pode ganhar e tal Isso é muito legal Muito fantasticos Então, beleza E, mano Simplesmente, véi Quanto que eu pra upar aqui o pet agora, mano? Ah, 420 É bem caro agora, gente Bom, vamos pro espaço de batalha aqui, né, mano? E testar, né, galera? A gente tem que testar e ver Como que vai ser isso aqui agora, mano? Esse poder desse pet Tô muito curioso, galera Ai, mano Pera aí, galera Eu acho que também tem uma novidade muito legal aqui Que, basicamente Deixa eu ver isso aqui, ó Modo do evento Pera aí É, voltou, cara 10 versus 10, véi Muito irado, galera Agora, basicamente, tem 10 versus 10, mano Muito louco, mano É isso aí, galera Começou a primeira partida Com o nosso passe de batalha novo E, mano, basicamente Uma coisa que eu achei bem irada É que esse poder desse pet é diferente, né, cara? Porque o passe de batalha antigo O pet foi uma porcaria Esse aqui, bem, bem melhor mesmo, galera De verdade Sem sobra de dúvidas, mano Bora, bora rushar com tudo aqui E, né, mano Vencer essa partidinha Zica do pântano, né, galera? Basicamente é isso, né, mano? É pra isso que a gente tá aqui, cara Pra jogar muito bem, mano Muito bem Queria muito ver a, tipo A bomba de água, mano Como que é essa parada, velho? Mas, basicamente Acho que, sei lá Eu não sei se é tão visível assim E, mano Caramba, velho Juro, velho O efeito da espada É muito insano, cara Muito insano mesmo, galera Eu, particularmente Curti muito, cara Esse passe de batalha aqui Tá de parabéns, galera Sem sobra de dúvidas Pra mim um dos melhores Passos de batalha, mano Comenta aí a opinião de vocês, cara Eu, particularmente, curti muito mesmo Tipo, pra caramba, mano Eu queria muito ver A bomba de água, mano Tá ficando, tá ligado? Só que eu não sei se, tipo É muito fácil de ver, tá ligado? Mano, esse é o BO, cara Esse é o BO, velho Bom, eu vou tentar quebrar aqui, então, mano E, simplesmente Os caras do verde já quebrou Putz Ok, beleza Então, peraí, peraí Pega os caras aqui, mano Pega os caras aqui 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 Ele é o único time que tem, tipo Basicamente, cama aqui, cara Então, acho que ele não vai Se dar muito bem, não, cara Porque eu tô aqui, cara Ih, quebrei o verde Tudo bem com vocês, amigões? Tamo junto, mano Caramba, meus vídeos Valeu, mano Obrigado mesmo, velho Tamo junto, mano Ok, 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 ok Falou Tamo junto, mano Muito easy piece, velho Eu amei, galera Eu juro, tipo Esse efeito de espada Achei muito diferente, cara Do, tipo De todos os efeitos de espada Que eu já vi no bloco De verdade, mano Espaço de batalha que tá muito louco Então, cara Como eu falei Clica no joinha aí, galera Pra você ter a chance De ganhar espaço de batalha Fechou? Tipo, mano É muito importante o seu joinha E tudo mais Zica do pântano, né? Ih, irmãozinho Beleza, mano Zica do pântano, velho Ih, ih, ih Derrubei o cara Boa, beleza Ok, tranquilo Ele vai correr de mim de novo, mano Jura mesmo, cara Tipo, pô, velho Pra que fazer isso, mano? Ficar correndo de mim, mano Eu sou tão bem assim Vamos buscar ele, guys Ai, cara chato, mano Mano, morre logo, velho Sério mesmo Tipo assim Meu Deus Isso é muito chato, cara Boa, GG Ó, tem um cara aqui do blue Que tá no meio E tudo mais, hein, maninha Beleza, mano Tranquilo Cara de boinha, né? Zica do pântano Cara, ainda não percebi Soltando bomba de água Se você reparou Comenta aí pra eu ver, velho Tipo, vou saber A parada aqui Porque, tipo Basicamente, galera Não, sei lá Não percebi até agora Soltando nenhum tipo de poder No meu pet Bom, simplesmente, mano Eu preciso de bola de fogo Que é muito importante Ah, tem o cara ali Ok Ele literalmente colocou um clone Filha da mãe, né? Derrubei Quase que eu matei, velho Mano, por pouco, irmão Na moral mesmo, velho Putz, grila, cara Volta aqui Boa, 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 boa Derrubei, derrubei Quase, quase, quase Quase, quase Quebraram minha cama Putz, grila Tá Ok, galera Ok, 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 ok Não temos mais cama, cara E a nossa cama é basicamente É, o azul que quebrou E ele tá aqui, ó Na ilha dele, né, mano? Ué, vem pra cá, Gustavão Você não quebrou minha cama, mano? Zica do pântano Falou pra você, irmão Tamo junto O cara quebrou minha cama Tá achando que é o quê? Falta só aquele jogador chato lá A galera que tá fugindo da gente O jogo inteiro, cara Meu Deus, velho Mano, o negócio é tipo assim O certo, certo, certo Era eu basicamente Pegar meu dragão E ir atrás dele, né? Mas, né? Tô com muita paciência não, cara Nossa senhora Meu Deus do céu Boa, quase que eu derrubei, mano Putz, ele tá colocando clone ainda, velho Meu Deus, cara Inova aí, mano Vamos, velho Tá, eu vou ter que usar o dragão, galera Eu vou ter que basicamente usar o dragão, cara Eu não queria ter que usar o dragão Porque, putz, é um cara, tá ligado? Mas, ok, velho Tranquilo Vamos lá, guys Tranquilão, tranquilão Ok, ok, mano O bloco negou Devia, tipo, deixar menos altura Tá ligado a parada aqui, velho GG, galera Conseguimos O dragão é uma coisa muito boa Pra gente matar esses caras Eu voltei pro lobby aqui Basicamente, upei o passe de batalha, né, mano Tô pandinho Paz, não sei o que, mano Muito de boa pra passe de batalha, galera Sério mesmo, mano Muito tranquilo Eu vou gastar no adereço aqui Aí, ó Ganhei o dragão Que tinha, tipo, perdido Ganhei outro Boa, mano Perfeito E, basicamente, estamos ganhando bastante coisa boa Aqui no adereço Mano, ainda tenho pra liberar essa parada aqui, velho Que é, tipo assim, um emoji Tipo, nadando, mano Que da hora Aí tem esse aqui que é, basicamente, você é um merda Mano, que parada louca é essa, Block Man Go Lou, mano Isso aqui é uma runa nova, galera Basicamente, é uma runa nova Uou Lançador de tinta, cara Que doideira, mano Isso eu não tinha visto Olha, outra runa Que isso? Blade Mel 3 Que que é isso, mano? Uou Caramba Galera, runas novas Tipo, olha isso Luta desesperada Que que é isso, mano Tem runas novas no Block Man Go, cara Que doideira, mano E vai vir nesse passe de batalha Caramba Mano, eu vou até vir aqui Ah, eu só vou com runas, tipo, desequipadas aqui Até agora, mano Calma, a gente equipar aqui no meu braço Os HP Fuga Eu sou até curioso Eu acho que ainda não deve ter essas runas no baú, velho Queria muito ver o que elas fazem, cara Putz, grila É Ah, tem sim já, ó Olha lá Equipada apenas com armadura de couro Ataque mais 0% Entendi Então, tipo assim, 1% A gente nasce, né A gente nasce com armadura de couro O início E basicamente, mano Já aumenta 0,6 o nosso ataque A gente só pode usar armadura de couro Legal Aí essa aqui, basicamente Quando atacada, 3% de chance Desce de borrifar tinta no inimigo Bloqueando a visão do inimigo por 2 segundos Caramba Essa runa é chata Essa runa aqui é chata, velho Incomoda E esse aqui, basicamente Recuperação de dano mais 4%, cara Como assim, recuperação de dano? A gente, tipo Ah Tem mais dano? Não sei Mas interessante 3 novas runas aí no bloco E aparentemente, ó Tipo, ó Projetado por Ishimun Ah Desenhado por Kappa Bell E aqui, basicamente Projetado por Winning Dragon BG Basicamente, são pessoas da comunidade Eu acho que deram essas ideias de runa e design E eles fizeram Será que eu consigo pegar aqui, galera No level 3, mano? Aqui, vamos ver, velho Será que veio, veio, veio O lançador de tinta, boa Pô, veio essa aqui também Blade Meio Mano, que da hora, velho Tá vindo as runas novas aqui, galera Muito louco, mano Top demais Vem mais uma luta desesperada Olha lá, tá vindo Caramba, tá vindo muito fácil, gente Que doideira, mano Muito louco isso aqui, galera Novas runas Eu quero muito gravar vídeo com essas novas runas aqui Esse passo de batalha tá sensacional, cara Deixa o like aí se você quer ele